Nossa aula de tabuada hoje, séries 22 de junho, páginas 26 e 27. Vamos trabalhar hoje a subtração. Trabalhamos nas aulas anteriores e hoje vamos dar sequência na subtração com situações-problema. Número 18. Um filme tem 162 minutos de duração. Cíntia já assistiu a 138 minutos desse filme. Quantos minutos faltam para terminar o filme? Lembrando que a Pro sempre pede para vocês, nesse espaço aqui, usar esse espaço. Coloca cálculo certinho e aqui já está a resposta para vocês encaixarem o valor aqui. Você vai colocar o valor total do filme, que é 162. Lembrando que Cíntia assistiu 138. Então, vai ser 162 menos 138. Quanto ainda falta? O que faltar é a resposta dessa situação-problema. 19. Uma empresa tem 252 funcionários trabalhando em dois setores. Em um desses setores, trabalham 179. Quantos funcionários trabalham no outro? Sabendo eu que ao total é 252 e em um setor é 179, qual vai ser o resultado que sobrou é o que está trabalhando no outro setor. Temos aqui a 20, que temos imagem de duas garotinhas conversando. Uma fala, tenho 625 reais, Glaucia. E a outra fala, e eu, Sônia? Tenho 482 reais. Aí, você vai ter que descobrir quantos reais a mais Sônia tem a mais do que Glaucia. O espaço está aqui para você colocar. Se Sônia tem 625, Glaucia tem 488. Como vai ser a operação aqui? Descobrir o resultado. Coloca aqui, Sônia tem tantos reais a mais que Glaucia. Página 27, 21. Temos uma reta aqui, com o pontilhado A, B e C. De A a C, eu sei que é 402 quilômetros. E de A até B, 297. Mas eu preciso saber quantos que é do B ao C. Sabendo que o total é 402, do A ao B, 297. E quanto que é aqui? Aqui vai ficar uma dúvida, né? Qual é a distância de B e C? Então, você vai colocar o total. 402 menos o 297. O que sobrou é o resultado da distância. Olha aqui a 22. Essa atividade é bem interessante. Temos 5 garotinhos. Cada um tem uma altura. E aqui do lado, temos 5 medidas, 5 alturas. Você vai tentar descobrir. Eu quero ver qual aluno que vai completar certinho esse quadrinho. Vamos supor. O que está mais, o menor aqui, a menor altura, vai para o menor. Começa assim, é uma dica. A maior altura vai para o maior. Os outros três, você vai ter que descobrir. Sabendo que esse menorzinho, ele vai ser aqui no caso, então, 1,87. E sabendo que esse maior, ele é 2,4. E os outros três? Encaixem. E aqui está perguntando. Qual a diferença de altura entre o mais alto e o menor? Você vai colocar a altura do maior, diminuir com o menor e vai descobrir a diferença. Resolveu? 26 e 27. Envie no meu PV. E aí E aí